Por que a gente deixa nossas emoções somatizar? Nunca iriam existir doenças psicossomáticas se as pessoas cuidassem das suas emoções. Nunca iria existir doenças psicossomáticas se as pessoas cuidassem das suas emoções. Por que? Quando você tivesse uma desilusão amorosa, você buscaria cuidar disso. Quando você tivesse um trauma, você buscaria cuidar disso. Quando você estivesse ansioso, você buscaria cuidar disso. Quando você estivesse com medo, você buscaria cuidar disso. Quando você estivesse estressado, você buscaria cuidar disso. E jamais isso iria atrapalhar a sua vida. Mas como as pessoas não cuidam, não fazem a limpeza, não fazem a sua parte, em simplesmente cuidar melhor da sua parte emocional, vai acontecendo esse acúmulo. A pessoa vai acumulando, acumulando, acumulando demandas internas, acumulando sofrimento, traumas, abusos, negligência, estresse, ansiedade, preocupações, pensamentos negativos. E em algum momento, meus amigos, o corpo vai dar um sinal de que não aguenta mais. Até nas escolas, em nenhum momento da sua formação, desde criança, nunca é ensinado para você que você precisa cuidar das suas emoções. Nunca é ensinado na escola que você precise saber lidar com a sua parte emocional, com as suas frustrações. Não aprendemos a lidar com as nossas frustrações. Quem de vocês, que está assistindo esse episódio, aprendeu a lidar com frustrações? Aprendeu a lidar com desilusões? Aprendeu a lidar com mágoas? Aprendeu a perdoar? Imagine se nas nossas escolas fossem ensinados o poder do perdão, o controle da ansiedade, o controle da respiração, a importância de viver o agora. Quantos milhões de casos a menos de problemas emocionais a gente teria? Eu tenho certeza que muitos. Então, já que não é ensinado na escola, meus amigos, vocês precisam aprender agora. Aprender na marra, aprender na vida, aprender... Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Não é verdade? E enquanto a pessoa continuar negligenciando, achando que não precisa de cuidado consigo mesma, achando que não precisa de atenção nas suas demandas emocionais, ela vai continuar tendo problemas. Então, como você pode fazer uma limpeza emocional? Veja bem, meus amigos, existem dezenas de possibilidades que você pode fazer uma limpeza emocional. É claro que cada caso é um caso. É claro que cada pessoa é uma pessoa e cada história é diferente. Mas, por exemplo, quando você fica com raiva de alguém, você tem uma raiva muito grande de alguém e você, como muitas pessoas fazem, engola essa raiva. Fica com essa raiva só para você. E você passa dias e semanas até remoendo essa raiva. Essa raiva está lá guardada dentro de você. Você não colocar essa raiva para fora vai fazer com que essa energia fique presa dentro de você. Ou seja, você não fez a limpeza emocional. Você não fez a limpeza mental. E essa raiva dentro de você vai se unir com outra raiva que você vai ter outra vez. Ela vai se unir com outra raiva, outra mágoa, outro transtorno, outra ansiedade. E em algum momento explode, como eu já expliquei para você. Uma limpeza emocional dessa raiva seria, por exemplo, você não deixar isso guardado dentro de você. E você conversar com a pessoa que te fez raiva. Você desabafar com alguém. Mas não desabafar no modo de vítima. Porque tem muita gente que desabafa no modo de vítima. Só colocando a culpa daquilo que aconteceu consigo no outro. E assim não é um desabafo concreto. Você tem que realmente refletir sobre a situação e colocar aquele sentimento que você está sentindo para fora. Mas tem técnicas que eu ensino para os meus clientes do tratamento para isso. Que é, por exemplo, a pessoa imaginar a situação em um travesseiro. E começar a colocar essa emoção para fora, batendo no travesseiro. Exatamente. Pense o seguinte. E é importante que vocês gravem essa situação. Toda emoção é uma energia. Todo sentimento é uma energia. E eu não estou falando energia de maneira simbólica, não. Como, por exemplo, a lei da atração, não sei o que. Não é nada disso. Eu estou falando de energia realmente. Porque os seus neurônios, as sinapses neurais, o seu corpo até funciona à base de energia. Energia. O alimento é a sua energia. O seu cérebro funciona à base de energia pura. Então, uma emoção é uma energia. Essa energia tem que percorrer o caminho dela e ser liberada. Essa é a função do sentimento e da emoção. Ela tem que fazer o caminho dela e ser liberada. A partir do momento que a gente prende essa energia dentro de nós, a gente impede o fluxo natural de uma energia que é cumprir o caminho dela e ir embora. E quando isso acontece, não pense que aquilo vai embora. Com o tempo, ele fica guardado, registrado em sua memória e está ali como aquela panela de pressão que eu falei para você no início desse episódio. Em algum momento, por algum motivo, você vai trazer uma doença psicossomática. Não é regra também, não é todo mundo que desenvolve. Mas acontece bastante e é bom ficar esperto. Então, a limpeza emocional da raiva seria isso. Você colocar essa raiva para fora de alguma forma. E se você precisar da nossa ajuda para isso, se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento, mande um oi nesse número de WhatsApp aqui que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, vou te mostrar como funciona o nosso tratamento, vou te explicar como é essa questão toda e vou te mandar dicas no WhatsApp todos os dias. Todos os dias eu te mando dicas no WhatsApp para que você possa ficar bem emocionalmente. Tá bom? Se inscreva nesse canal, acione o sininho e se quiser, não quiser adicionar o número, você pode clicar no link aqui que está aparecendo aqui em cima ou na descrição do vídeo, no comentário fixado. Clicando no link vai diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar. Se quiser aprender mais por aqui mesmo, é só clicar nesse link que vai abrir uma série de vídeos mostrando como controlar a ansiedade. Um forte abraço do João Abertão Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.